É uma maravilha a liberdade que a gente consegue quando o Espírito Santo tira o nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne. É uma maravilha. Então, é isso aqui, é porque a obra está completa, perfeita. Nessa confiança que me põe de pé, palavra proclamada em meio à indizível dor, está consumado. Me agarro a esse prato e vejo um sorriso de Deus sobre mim. Cordeiro imaculado que se ofereceu, com preço de seu sangue conquistou a minha paz. Tudo isso me basta. De pé como um filho, recebo o beijo e a bênção de Deus. Por isso esse olhar de certeza, por isso o caminho sem pressa. Eu sempre renasço das cinzas, guardei um sorriso pro fim. Eu canto e carrego bandeira, eu toco viola e tambores. Eu vivo tranquilo e confio, eu quero é saber mais de Cristo. Por isso esse olhar de certeza, por isso o caminho sem pressa. Eu sempre renasço das cinzas, guardei um sorriso pro fim. Eu canto e carrego bandeira, eu toco viola e tambores. Eu vivo tranquilo e confio, eu quero é saber mais de Cristo. Essa próxima acho que quase ninguém conhece, mas é muito antiga, muito mesmo. Muito antiga Eu era bem jovem, estava fazendo um culto na praça pública Com violão e cantando E ninguém se aproximou nesse dia As pessoas passavam e ninguém queria saber do Evangelho Aí ali mesmo eu comecei a fazer essa música Vem ouvir do amor Que Deus Pai provou Porque sendo nós ainda pecadores O sangue de Jesus manchou a cruz Vem ouvir do amor Que Deus Pai provou Porque sendo nós ainda pecadores O sangue de Jesus manchou a cruz Justificados mediante a fé Temos paz com Deus por Cristo Jesus E quem nada mereceu Toda graça recebeu Pois Deus simplesmente resolveu Amar Justificados mediante a fé Temos paz com Deus por Cristo Jesus E quem nada mereceu Toda graça recebeu Pois Deus simplesmente resolveu Amar Vem ouvir do amor Que Deus Pai provou Porque sendo nós ainda pecadores O sangue de Jesus O sangue de Jesus manchou a cruz As vezes quando eu estou muito depressivo Pelo meu fracasso Pelo meu fracasso Na vida espiritual Aí Deus me traz essa verdade ao coração É como se ele dissesse Olha eu conheço muito bem o fracasso que você é Não há nenhuma novidade na sua vida pra mim E olha eu morri por você Quando você era meu inimigo É incrível isso né Mas é isso Cristo morreu por nós Não porque a gente já era perfeito Ou bonzinho Ou a gente o queria Não, nós éramos inimigos Não é E ele deu a sua vida pelos seus inimigos As vezes a gente é levado a pensar Não, mas eu nunca fui inimigo de Deus Ah, foi Desde que você nasceu Desde que você era um bebê Até Cristo mudar o seu coração O nosso pecado Nada mais é Do que a demonstração de uma rebeldia Contra A liderança de Deus na nossa vida O nosso pecado é a gente dizendo O tempo todo não pra Deus Não, o Senhor não é o meu Senhor E olha Jesus falou Para homens muito religiosos Escribas e fariseus Os homens muito religiosos Jesus disse assim Não quereis vir a mim Para ter desvida Não quereis A gente naturalmente Não quer vir a Cristo Para ter vida A gente quer continuar no pecado A gente foi trazido Para a salvação em Cristo De maneira soberana Por um milagre do Espírito Santo Porque é o maior milagre que existe no universo É o Espírito Santo Quebrantar o coração duro De um pecador rebelde E fazer ele se curvar A soberania de Cristo Esse é o maior milagre que existe Eu me admiro o tempo todo Como o Espírito conseguiu vencer A dureza do meu coração Mas só Ele consegue E aí a gente fica perguntando Mas por que as pessoas não querem Cristo? Por que as pessoas não querem esse amor? Não querem ser reconciliados Com a pessoa que as criou Que criou o universo E com a palavra do seu poder sustenta tudo Por que as pessoas não querem Deus? Não querem a salvação Não querem o céu Como pode? Mas o pecado faz isso Endurece Emburrece Faz as pessoas se tornarem suicidas espirituais Então Aqueles que estão em Cristo Deem muita graça a Ele Porque Ele é o valente Que não só Entrou na casa do homem valente Que é o diabo E o amarrou E levou os seus bens Que éramos nós Como esse homem valente Vence a nossa rebeldia E aí a gente fica depois Bonzinhos Diante dEle Meigos Amorosos Mas como? Quem causou essa transformação? Para hoje eu amar a Cristo Quem fez isso? O Espírito Santo Não é? Então é por isso que Ele é mais do que digno De que as nossas vidas estejam À disposição dEle Porque Ele é maravilhoso E porque Ele perdoa pecadores como nós Tarde te amei Tarde te amei Do lado de fora Do lado de fora As tuas criaturas As tuas criaturas Que não existiriam Se em ti não existissem Se em ti não existissem Se em ti não existissem Tarde, muito tarde Foi que eu te amei Oh, beleza tão antiga e tão nova Tarde demais Te amei Tu me chamaste Teu grito rompeu Minha surdez Tarde demais Tarde demais Te amei Fulguraste Brilhaste E tua luz afugentou Minha cegueira Espargiste tua fragrância Respirando Assuspirei por ti Eu te experimentei Agora tenho Fome e sede de ti Tu me tocaste E agora ardo no desejo De tua paz Tarde, muito tarde Foi que eu te amei Oh, beleza tão antiga e tão nova Tarde demais Te amei Tu me chamaste Teu grito rompeu Minha surdez Tarde demais Tarde demais Te amei Te amei Tarde, muito tarde Foi que eu te amei Oh, beleza tão antiga e tão nova Tarde demais Te amei Tu me chamaste Teu grito rompeu Minha surdez Minha surdez Tarde demais Tarde demais Tarde demais Por que eu demorei Por que eu demorei tanto Então é isso Se alguém aqui ainda não voltou Para a casa do pai Saiba que você está aqui Ouvindo essas músicas E essa palavra Porque Deus te trouxe aqui Exatamente para você ouvir isso Não saia desse lugar Sem se reconciliar com Deus Sem fazer uma oração Pedindo para ele Lhe conceder arrependimento E mudança E um novo coração Porque Quem está sem Cristo Está correndo o risco De morrer de uma hora para outra E ir para o inferno E Sabe que no inferno Haverá graus de sofrimento Se você não sabia Fique sabendo Sim Não é? Quem pecou menos Receberá menos açoites Quem pecou mais Receberá mais açoites Agora Quem ouviu Falar de Cristo Vezes e vezes e vezes Quem Esteve num culto Vezes e vezes e vezes Quem foi membro de uma igreja Anos e anos e anos E nunca nasceu de novo Eu acredito que essa pessoa Sofrerá muito mais açoites Porque desprezou Tão grande salvação E não faça isso meu irmão Não faça isso E E por que que eu digo essas palavras Numa igreja evangélica? Porque eu sei o que é Ser membro de uma igreja Durante anos Mas não ter Tido o coração mudado É possível É possível uma pessoa Ser até líder de igreja E até mesmo Não viver uma vida escandalosa Mas até viver uma vida Razoável É possível É possível Mas nunca nasceu de novo Nunca Teve o seu coração Trocado realmente Ficou ali Na periferia da fé Sabe? Era Mas não era Sabe? É possível Então É por isso que Jesus falou Que no último dia Muitos vão ficar surpresos Dizer Mas senhor O senhor está me colocando À esquerda Junto com os bodes Eu deveria estar à direita Porque Senhor Em teu nome Eu fiz e aconteci Olha Quantos anos Eu fui membro Daquela igreja Quantos dízimos Eu dei Mas nunca nasceu de novo E Nicodemos Que era um fariseu De mais de 70 anos Homem exemplar Na sua religião Cheio de boas obras Cheio de obediência Cheio de conhecimento Da palavra Jesus não quis conversa Falou logo de cara Falou Nicodemos É o seguinte Tudo que você fez E viveu até hoje Não adianta De nada Não adianta De nada senhor Não adianta Mas Uma vida toda Gasta na religião Não adianta De nada Não adianta Se você não nascer De novo Não pode nem ver O reino de Deus Quanto mais Entrar nele Essa é a coisa Mais importante Que todo crente Precisa Estar sempre Verificando Na sua vida Buscando Essa certeza Não é problema Nenhum Não é vergonha Nenhum Paulo fala Provai-vos a vós Mesmos Para saber De se estáis na fé Porque a única Coisa que não Pode acontecer Com alguém Que frequenta Cultos Que conhece O evangelho É afinal de contas Perder a salvação É a coisa mais Absurda Mas como Vai ter gente No último dia Vai ser revelado Frequentava sim Mas frequentar Não é suficiente Nem a vida Mais santa É suficiente Mas sim Um coração Novo E é esse Jesus Que eu canto Que nessa Noite mesmo Aqui Está de braços Abertos Para receber A todo aquele Que arrependido Se prostre Peças Por salvação As portas Da graça Estão abertas De par em par Calendário É esse dia Que tem que chegar Para você Quando o dia Da graça Chegar Ouça o barulho Das pedras Rolando Pois as muralhas Da alma Em queda Livre Ruirão Quando a vontade Do rei Se mover Olha o vermelho Brotando Nas rochas Onde era pedra Onde era pedra Um coração De carne Nascerá Quando Num calendário Antigo Chegar o dia E estiver Marcado ali Há muito tempo Escrito ali Teu nome Então Essa rainha Altiva Tua vontade Como Vida De joelhos Ouvirá A voz De seu Real Senhor Quando O tempo Das flores Chegar A primavera Batendo Em seu peito Veja O deserto Brotando Em verde Em vida Em fruto E flor Quando Num calendário Antigo Chegar o dia E estiver Marcado ali Há muito tempo Escrito ali Teu nome Então Essa rainha Altiva Tua vontade Como Vida De joelhos Ouvirá A voz De seu Real Senhor Quando O tempo Das flores Chegar A primavera Batendo Em seu peito Veja O deserto Brotando Em verde Em vida Em fruto E cor Que maravilha Quando a vontade De um pecador Vai ao chão Criar Universos É É preciso Mais poder Para fazer Uma vontade Rebelde Ouvir a voz Do seu Real Senhor Do que Criar Um universo Você sabia? Porque Deus Quando criou O universo Não havia Nada Simplesmente Ele falou E as coisas Vieram A existência Agora Para uma vontade Rebelde Orgulhosa Maligna Se transformar Num cordeirinho Obediente É preciso Muito milagre E andando Entre nós Aqui De banco Em banco De cadeira Em cadeira Sondando os corações Está exatamente Aquele Que pode Operar Esse milagre E para ele É fácil Fácil Basta Uma palavra Como o leproso Que chegou Para ele Para Cristo E falou Senhor Se quiseres Se quiseres Podes Purificar-me Aí Jesus Quero Tocou Quero Tá Pronto Acabou Porque Ele tem poder Para Ele tem poder Para perdoar Pecados Ah boa Vou cantar Do paralítico Ele tem poder Para perdoar Pecados Basta Uma palavra Filho Teus pecados Estão Perdoados Aí os fariseus Blasfêmia Blasfêmia Quem pode Perdoar Pecados A não ser Um só Que é Deus Aí Jesus Falou Ah é Seus Incrédulos Pois Então Para vocês Saberem Que o filho Do homem Tem autoridade Para perdoar Pecados Me digam o seguinte O que é mais difícil Para mim Perdoar pecados Ou curar um paralítico Para que vocês saibam Que eu sou o filho Do homem Tenho poder Homem Levanta Dessa cama Toma o teu leite E anda E o paralítico Andou Mas antes Ele já tinha feito Um milagre maior Que era perdoar pecados Então Então O que é mais difícil Deu O que é mais difícil